E fala galera que assiste o meu canal, beleza? Tô trazendo aqui pra vocês a primeira gameplay de Doom League Soccer 2018, tá muito top esse jogo, cara, top demais, gostei demais aí E vamos lá, é, falar aí sobre o jogo, como ele ficou bom demais, cara Gostei demais, aqui ó, já pode ver como mudou, olha o replay, já é lá em cima o replay, onde você muda Retomar, não é mais vermelho, agora é verde, ficou bem, preciso mesmo, porque o verde é pra do bem Aí eu aperto pra voltar, o vermelho é um pouco mais do mal, sei lá, e sai, né? Aqui ó, eu assisto o vídeo, tá verde, e aqui a semifinal, entre de Milano E aqui a transferência, cara, o bom é que aqui os jogadores estão todos atualizados O Daniel Alves já tá no PSG, o Neymar também, eu creio que sim, Neymar, olha, o Neymar já tá com 90 do potencial dele, deixa eu ver o Cristiano Ronaldo 93, deixa eu ver, Messi Messi tá em 92, então o jogo aqui tá dizendo que o Cristiano Ronaldo é melhor do que o Messi O Messi é melhor do que o Neymar O Neymar, aqui galera, você vê aqui, onde ficava o desenvolvimento, não se apavora, galera, não se apavora Aqui ó, objetivos, você que tem que fazer, tá artística, personalizar e treino, calma Aqui ó, gestão do time, você vem gestão do seu time Mudou um pouquinho também aqui a gestão do time E como é, cara, pra você desenvolver o seu jogador Você vem aqui, aperta aqui ó, desenvolver o jogador, pronto, tá aqui, cara, você seleciona aí E hoje eu vou estar jogando a final, cara Final já, nossa, cara, nossa, que burro, cara, essa burro, não Que loucura, mano, eu errei, cara, isso é burro, mano Aqui galera, hoje eu vou estar jogando a semifinal, infelizmente, sem um Honda, né Contra o Inter de Milão E vamos lá, filhão, pro jogo Ódio Diamante Futebol Clube vs Inter de Milão Inter de Milão Jogão, hein, jogão, contra um belo time Nossa formação aí, nosso timezinho Não muito forte, o time adversário um poucozinho melhor Já tem jogador em 80 e 70, nosso ainda tá em 60, 50 Mas vamos lá pro jogo, filhão Vai começar a primeira vez E começou Já vi uma grande diferença aqui no jogo, hein, galera Os gráficos melhoraram Melhoraram bastante os gráficos E aqui no arremesso de lateral Não vai pra primeira pessoa Muito bom isso, hein, gostei bastante Vamos lá, tentar fazer um gol Eu tô falando, mas é tentando fazer gol também, hein Falando com vocês aí, mas aqui é semifinal, filhão Deixa eu ver o toque na área Defendeu o goleiro Mário Já perdeu o Mário ali Mouraio Segundo maior artilheiro Mouraio bateu pro gol Voltado no Vick Pegou com toda tranquilidade Laventer de Milão Já perdeu Começa a bola aí, filhão Olha, Inter de Milão Percebi uma coisa Que o jogo ficou mais difícil, hein, cara Ficou mais difícil o jogo Sim, é bom Mais disputado Mas pra quem usa hack, cara Não vai ficar difícil Porque você tá com o time todo em 100 Então Cara Tira logo esse hack aí do seu time E vem jogar normal, cara É tão bom Jogar disputando assim Contra com o time Seu time ruim E vamos lá, filhão Vamos lá Vamos lá Bateu pro gol Bateu no ângulo Novamente Pegou o goleiro Andrinovich pegou Mandou lá pra frente Subiu o Kennedy O jogador da podiam O jogador da podiam Não pegou Olha o Kennedy Pegou a bola o Kennedy, hein Jogou pro Murae Murae Jogou ao Gizar Toque era pro jogador da podiam Não alcançou Não conseguiu Fim de tempo, hein Fim de tempo Mudaram, galera Gostei Ficou legal Os técnicos ali E infelizmente O maior goleador Está fora Está fora Por alguns jogos Infelizmente Infelizmente Mas vamos lá Filhão Vamos lá Marcar gol Marcar gol Caiu E não conseguiu Tocar Murae Mario Já pegou lá no Santo Já pegou Murae Carregou Ficou passado Foi desarmado pelo Santo Já pegou o Galeg De novo Foi desarmado Já desarmou O jogo Está difícil Está difícil Mesmo Galera Gostei Tem que ficar difícil Mesmo Senão Não tem graça O Galeg Já tocou Pra Murae Murae Jola pra área Subiu Mario Já pode Diamante Não sai dali Bateu Gol Tiro de meta Subiu demais Essa bola Do restituição Sai no Mario A cara de Gando João Não conseguiu Ver o outro Sobrenome dele Pegou Mario Perdeu Murae Vem tocando Bola Só pode o diamante Já pegou o Galeg Vou pra área Pênalti Acho que o cara Deu É pênalti 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 É pênalti A favor Já pode o diamante A água Não galera Pênalti Zambi Completamente Partiu Murae Murae Fica Autorizado Pé direito GOOOOOOOL 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 FRAQUINHO GOOOOOOOL GOOOOOOOL Pegou Murae Batida de longe De fora da área Andou Andaturik Pegou a bola Jogou esse pepino Lá pra frente O goleiro Hein Pegou Mário Olha o Gabriel Perdeu a bola Gabriel Jogou lá pra Pra frente A zaga Da pó de diamante Ourinho Caiu Jogou pra Aria Tentou Cobrir o goleiro Não sei muito bem O que ele tentou fazer Jogou lá pra frente Esse pepino O goleiro Olha a pó de diamante Pode estar fazendo Seu segundo gol Se classificando Pra final Olha o Murae Tava impedido Não está valendo Mais nada João Cancelo Está saindo Youto Youto Está entrando No lugar Do Cancelo Será que a gente Vai pra final Vitória De dois gols Olha o Murae Carregou Juz não deu pênalti Juz falou Fica Neném Aí Olha o Murae Ia batendo Pro gol Tiro de meta Tiro de meta Anda Dovik Jogou esse pepino Lá pra frente Tempo Estamos nas semifinais Estamos classificado Festa do nosso time Estamos classificado Nas semifinais Pó de diamante Isso aí Isso aí Pó de diamante Estamos na final Vamos enfrentar o Real Madrid Vamos enfrentar o Real Madrid Apenas transferência Aqui galera Ninguém Ó Faltam O que Peraí Poder se recuperar Faltam Três jogos Deixa eu ver Aqui Uma coisa Faltam Um Dois Dois jogos Aí Chega a final Não sei muito bem Se ele vai estar Na final No próximo vídeo Vou estar jogando online Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Se gostou Não é inscrito Já deixa o seu like maroto Se inscreve no canal Compartilhe com seus amigos E tamo junto E valeu